Fala nação, chegando aí para mais um vídeo do meu, do seu canal, Torcida do Flamengo, vamos direto ao ponto Torcida do Mengão, cantando e cantando muito contra o Atlético Mineiro No segundo gol do Flamengo é que Gabigol fez o gol 2x0, a galera achou que estava em impedimento E aí meu irmão, quando foi confirmado o gol pelo VAR, o Maracanã explodiu, explodiu Gabigol fez o Maracanã explodir com a nação rubro-negra e é isso que a gente vai ver neste vídeo Créditos estão na descrição, Eric Barceleiro como créditos, tem um conteúdo dele que está maneiraço Sobre essa final da Copa do Brasil, vão lá, que é muito interessante Retirei uma parte do vídeo e aí o Maracanã em êxtase Então vamos ver aí, vamos reagir a esse momento que foi épico, muito, 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 muito interessante Para você que não assiste o canal todos os dias, a gente posta galera, a gente posta todos os dias Todos os dias tem vídeos novos aqui no nosso canal É só entrar aí na página do canal que vocês vão ver todos os dias vídeos novos Quem não acompanhar, vão na aba da playlist que dá para assistir vídeos antigos também, tá bom? Para você que está chegando agora no nosso canal, fica ciente de que tem conteúdo todos os dias Aqui no nosso canal, torcedor do Flamengo Sem mais delongas, vamos ver aí a nação rubro-negra dando um show no Maracanã Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Pessoal, explodiu o Maracanã, cara. Impressionante, impressionante. Incrível. Essa parte do Maracanã, o setor norte, não para um minuto de cantar. Dá para perceber aí que a torcida cantou o tempo todo e explodiu o Maracanã nesse gol do Gabigol. Pessoal, incrível, impressionante. É de emocionar. Vamos assistir o restante do vídeo aí. O que é isso? 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 Essa música, cara, é muito louca. Essa música é muito louca. É muito louca. É muito louca pra isso. E tome sinalizador e toma sinalizador. Impressionante, cara. Impressionante, cara. assim, cara. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? E, do problema, levo. E, do problema, levo. E, do problema, یہa? Homem e, do problema, né? A gente vai cantar, a gente vai cantar, a gente vai cantar, a gente vai cantar, Todos podem se indicar, a gente vai me defender, Mas a galera do dinheiro pode me confiar em Deus. A galera é boa, outra vez eu vou te apoiar, Onde seja a sua história, sua glória é de lá. andina, 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 ANDIN AMsemblélandsgal nina, amém e frameworká, a gente vai cantar, Outra música brava e outra música brava com a letra incrível. Outra música brava e outra música brava. Outra música brava e outra música brava. Outra música brava e outra música brava. Outra música brava e outra música brava e outra música brava. Outra música brava e outra música brava e outra música brava. As torcidas argentinas da Nação 12, que fica ali abaixada, depois explode, pulando todo mundo junto. Realmente de admirar, só para não esquecer, neste vídeo e neste jogo, todas as torcidas estavam unidas. Todas elas, Urubuzada, Flamanguaça, Nação 12, tinha a Império Rubro Negro, a Jovem Flá estava ali presente também, Raça Rubro Negra, todas as torcidas organizadas cantando em uma só voz e foi impressionante o que fez a Nação Rubro Negra neste jogo. O vídeo de hoje é esse, se você gosta do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Saudações, Rubro Negras!